O Palmeiras é minha casa Primeiro, agradecer aos torcedores Pelos dois anos que eu fiquei aqui Eles me entregaram Pela força que eles me deram E sem esse carinho, com certeza Hoje aqui Eu não estaria presente A primeira passagem do meia chileno Pelove Verde foi entre 2006 e 2008 Foram 94 jogos E no currículo Apenas o título do Paulistão Mago Valdívia, desta vez Terá que tirar um coelho da cartola Para livrar o Palmeiras da má fase Sozinho não Não dá para ganhar de todo mundo E assim começa mais um capítulo da história de amor entre Valdívia e Palmeiras Aplica Porque aqui Aqui é meu lugar Aplica 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 Obrigado.